Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no Far Cry 6, continuando a nossa série e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também não esquece de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações, fechou? E galera, já tem missão aqui para a gente fazer, encontre a máquina de arremesso de beisebol, melhor eu vasculhar o campo de beisebol, beleza? Vamos fazer essa missão, acho que essa missão é do filho, né? E galera, eu mudei o local aqui da minha facecam, mano, eu não estava curtindo a minha facecam ali, porque parece que ela estava pegando muita área do jogo, tá? Então eu coloquei bem em cima aqui do minimapa, que é uma região que não mostra nenhuma informação do jogo, o objetivo da missão fica bem em cima aqui da facecam e eu vou fazer um teste, eu acho que vai ser melhor a minha facecam nesse cantinho aqui, beleza? Então vamos embora, lembrando que não deixou o like ainda, bora deixar o like, deixou? Mas onde que eu estou galera? Ah, a gente está aqui, né? Foi na missão passada do filho que a gente explodiu isso aqui tudo. Vamos lá então, galera, fazer essa missão do negócio de beisebol, deixa eu ver, eita poxa, nossa, eita poxa, caraca, mano, o cavalo, o cavalo assassino, meu Deus, moça, eita poxa, não é cavalo selvagem, mano, deixa eu salvar essa moça, moça, ih, morreu, deixa eu carregar o corpo de ar da mulher, velho, nossa, a mulher morreu aqui do nada, galera, que isso? Que porra é essa mesmo? Ó! Ave Maria! Mano, o Farquay está do... Eita noz! Que isso, galera? Mano, tem negócio inimigo aqui, ó, tem inimigo sobrevoando, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Mano, eu precisava de um carro, hein? Eu estou sem carro, mano, eu tenho que chegar perto da estrada, e está muito escuro aqui o Farquay, estamos jogando de noite, né? Vamos meter o pé. Onde que está o objetivo? O objetivo está para lá, mas mesmo saindo aqui da trilha... Nossa, mano, eu odeio, eu já falei para vocês, né? Que eu odeio jogar o Farquay à noite, porque eu não vejo nada, mano. Nossa senhora! Vai tomar bala, filhão! É tem, tem, tem! Chamando a atenção deles ainda, ai, acho que eles vão me vir, ih, já me viu, agora eu me lasquei, eu me lasquei! Estamos na estrada? Estamos na estrada, galera, pedi um carro aqui. Mano, ele nem está me vendo, nossa, ele está me vendo? Eu ia estar atirando um crocodilo. Mano, não atira no meu guapo! Caraca, velho, é muito difícil matar o piloto ali. Meu Deus, é muito difícil. Eita, matei ainda, mano, no último segundo eu consegui matar. Está atirando, irmão? Está molucão demais, hein? Pronto. Já foi, já foi, já foi. Entra no carro e vamos embora. Bora, guapo! Mano, cadê a missão, velho? A missão está para ali, tem que dar meia volta aqui. E vamos embora. Lembrando, você que ainda não deixou o like, já deixa o like, ponto com a ajuda de vocês. Nossa meta é 2 mil likes aqui, então vamos embora, galera. Ai, caraca, peguei a trilha. Vamos na trilha, vamos na trilha. Ai, 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 pega a avenida, pega a avenida aqui, ó. Boa. Já pega a avenida aqui de novo. Mano, cadê o negócio de baseball? Hum, está mais embaixo, hein? Não está aqui não, dá meia volta, dá meia volta. Anteficuldade. Aí, ó, vamos embora. Um ponto de controle aqui, parece, hein? E o guapo está vindo? Eu nem sei se o guapo está vindo. Mano, deixa eu marcar isso aqui no GPS para eu me pegar uma rota certa. Ah, não, só seguir direto a avenida, ó. O negócio de baseball é bem ali na frente. Vamos seguir direto. Vamos embora. Acelera, acelera. Ah, e uma coisa que eu vou dar uma olhada é o armamento, né? Na minha roupa. Vamos ver se liberou mais roupas aqui, né? Na hora que eu chegar aqui no negócio de baseball. Vou dar uma olhada. É aqui, ó. Ih, aqui é inimigo, hein, mano? Vai achando que o negócio de baseball está abandonado. Abandonado não. Abaixa, 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 abaixa. Beleza. Tem ninguém me vendo, né? Parece que não. Beleza. Deixa eu ver o negócio aqui de trajes, galera. Eu acho que é parsas. Não é parsas, não, mano. É veículos arsenal. É isso aqui, ó. Nossa, eu estou com esse negócio. Pelo amor de Deus. Eu não quero isso, não, mano. Melhor o que isso aqui? Melhor a defesa contra munição. É lógico, o trem, tamanho desse treco na cabeça. Não, vamos pôr um chapéuzinho aqui, ó. Boa. Deixa eu ver as roupas aqui. Se chegou roupa nova. Tem essa aqui, hein? Melhor a defesa contra munição perfurante e explosivo. Cara, essa roupa, mano. A gente tem que ficar igual a ninja aqui agora, galera. Essa calça ainda não está liberada. Mas vamos ficar com essa aqui mesmo. A calça... Eu tinha gostado dessa luva, mas eu vou ver se tem outra aqui. Melhora bastante a defesa em geral enquanto estiver correndo. Gostei. Vou colocar o reloginho agora. Fechou então, rapaziada? O armamento. A gente está até com algumas armas boas aqui. Deixa eu ver... Ah, e essa era boa, não? Não, essa aqui é melhor. Não sei se tem como a gente dar uma modificada nela. Tem como não. Tem que ir lá na mesa, né? Tem que ir na mesa de trabalho. Mas beleza, galera. Eu só queria trocar essa roupa mesmo. Mano, é só invadir. Como é que vai ser isso aqui? Você está morto. O próximo no taco é o Paria 3401. Um rebatedor potente. Vindo direto das fazendas. 32 a 0 para os corajosos soldados de Yara. Vamos ver se o Paria vai virar o jogo. Mano, que... Que bosta é essa, velho? Ah, não. Que jogo roubado, mano. É muito roubado. Nossa, acho que essa... Essa arma aqui que está com a munição melhor. Pera, 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 pera. Fica escondido, fica escondido. Fica escondido. Já viram com o meu crocodilo ali já. Beleza. Eu queria invadir tranquilo, sabe? Tá, poxa, velho. O cara aqui... Mano, eu peguei todo mundo aqui, não. Ai, o cara mandou granada. Merda, merda, merda. Parece que tem um cara de helicóptero aqui. Beleza, galera. Tem um negócio aqui para a gente ver. Acho que é aqui dentro. É que é a chave. Ah, tem que pegar a chave com o oficial, que a gente matou. Tá dentro daquela casinha ali, ó. Mano, tem que salvar o guapo. Salva o guapo primeiro. Ai, guapo. Aguenta, 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 neném. Vai para cima desse cara aqui. Tem um cara aqui, mano. Cadê o cara? Boa, guapo. Distraiu ele e deu um tiro certeiro aqui. Caraca, mano. Como é que faz para eu subir aqui nessa bagaça? É aqui, ó. Peguei a chave. Beleza. Pega essas caixas aqui. Beleza. Vambora, 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 vambora. Desce lá embaixo. A gente vai pegar o quê? A máquina de arremesso de beisebol. Mano, tá vindo um helicóptero. Se o helicóptero me ver, já vai complicar um pouco. Beleza. E aí, cara? Tá morto ou tá vivo? Oxi. Tá morto. Nossa, olha essa máquina. Meu Deus, mano. Eu tô levando isso aqui na onde? No bolso, é? Tamanho do negócio que eu tô levando no bolso, galera. Beleza. Novas fotos. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Ah, ele falou que precisa de um avião, mano. Manda a localização do avião, Billy. Ah, o negócio do tanque. Tem um tanque ali. Ele tá atirando no meu negócio? Ah, você tá de zoeira comigo. Nossa, mano do céu. Ele tá destruindo meu carro. Meu Deus. Não vai tomar. Ah, não consegui explodir, velho. Tem que dar dois ataques. Entra, 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 entra. Ai, 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 ai. Era pra entrar no carro e meter o pé, irmão. Não explode meu carro, por favor. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Meu Deus do céu, galera. Nossa. Meu Deus. Já era meu carro. Nossa, consegui desatolar ele. Pera aí, vamos desatolar o carro. Calma, calma, calma. Olha que ódio, mano. Meu carro ficou entalado aqui. Vai ter que virar ele, virar ele, virar ele, virar ele. Boa. Nossa, coa. Ai, que merda, galera. Nossa, vai embora, vai embora, vai embora. Mano, eu caí num precipício aqui. Corre, guapo. Meu Deus. Ah, misericórdia. Nossa, mano do céu. Explodiu? Acho que explodiu meu carro, sei lá. Que que é isso, mano? Vamos, guapo. Tem que fugir, tem que fugir. Os caras vão querer a minha cabeça agora. Ai, caraca. Misericórdia. Ah, mano, você tá atirando, velho. Você acha que eu tenho medo de duplo? Então, vamos na bala, então. Vamos ver quem aguenta a bala. Tem que aguentar a bala, hein? Então, vamos, filho. Vamos, tete a tete. Aqui eu sou homem de ferro. Você não é helicóptero de ferro, não. Recarrega, recarrega. Descarrega, descarrega. Esse aqui eu derrubo. Caraca, mano. Mano, o cara não... Meu Deus. Já era, já era. Vai, 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 vai. Mano, eu descarreguei a metralhadora no helicóptero e nada. Que misericórdia, velho. Pediu o carro, pediu o carro. Pega a metralhadora do carro. Sobe na metralhadora do carro. Vai, 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 vai. Cai, helicóptero. Murrinha. Acabou, velho. Meu Deus. Gente, que bagulho é esse? Peguei munição, peguei munição. Peguei munição, não. Meu carro tá pegando no fogo. Caraca, vai explodir meu carro. Vai, vai. 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 Ah, luta contra o helicóptero, mano. Misera, velho. Aê. Pronto. Tem mais inimigos aqui perto, tá? Chamei a atenção de alguns aqui, ó. Boa. Tem outro aqui. Cadê o outro? Ele aqui, ó, na árvore. Pronto, já era. Já era, já era. Matamos. Pede o carro de novo. O carro é infinito? É. Eu perdi um carro e o carro já mandou de novo, mano. Desce, 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 rapá. Desce logo, mano. Ah, não. Demora pra descer, murrinha, velho. Não desceu é bala, mano. Tá querendo roubar meu carro, é? Vambora, rapaziada. Eu tenho que ver aqui onde que fica. Nossa, e é longe, viu isso aqui. Misericórdia. A gente tem que pegar a avenida lá embaixo. Vambora. Vai que vai, vai que vai. Rapidinho a gente chega lá. Mano, a gente vai roubar um caça militar aqui, velho. Você tá doido? Vai embora, vai embora. Só acelera e vamos. E, galera, deixa nos comentários aí, mano, o que vocês acharam da Facecam, tá? Não sei se vai ficar boa desse jeito aqui. Não sei, eu acho que não tô acostumado. Mas eu acho que fica bom. Fechou? Talvez eu coloque ela um pouquinho mais pra cima, né? Pra não ficar tão embaixo. Mas vambora. Um quilômetro e quinhentos metros. Essa missão tá um pouco longe. Deixa eu ver se esse ponto de controle é nosso. É nosso? É nosso. É só ir. Ah, galera, tinha outra rota ali atrás, ó. Opa! Tem uma que tá mais perto, irmão. Então tem dois lugares que eu posso pegar o caça. Esse aqui tá pertinho, ó. Dá ré aí. Mudanças de plano. A gente vai pegar o caça no lugar mais perto aqui, ó. Apesar que tava quase a mesma distância dos dois, né? Mas esse ali tá um pouco mais perto. Bora, Guapo! Volta aí! O Guapo tá indo pra lá e pra cá. Igual uma baria toda. Eu só acho que esse carro meu, ele é muito fraco, né? Esse é o carro mais forte. Ai, peguei caminho errado, mano. Peguei caminho errado. Porta caminho pela plantação. Pela plantação. Põe na plantação. Vai na plantação. Entra aí. Tamo em território inimigo. Tamo em território inimigo. Meu Deus do céu, velho. Galera, vou abaixar um pouco aqui. Tô achando esse jogo muito alto. Deixa eu intento aqui. Beleza. Vai devagar, meu filho. Vai devagar, vai devagar. Oiê! Bezito! Ok, ok. Galera, eu tô metendo o pé aqui porque eu acho que ele não sabe ainda que eu sou eu mesmo. Falou que a área é restrita. Abandonou o carro ali. Nossa, eu tô sem munição, mano. Vou ter que ir lá no carro de novo. Mas eu vou ver se eu pego esse cara de sniper. Hum, ali tá com capacete. Não vai dar pra matar, não. Tem que ser com essa arma aqui, então. Peraí que eu vou dar uma recarregada aqui. Beleza. Vou tentar entrar mais furtivamente, né? Vamos entrar mais de boa. Guardar a arma. Mano, dá pra gente invadir aqui de boa. Eita, é só roubar, mano. Caraca. Pera, 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 pera. Matei, matei, matei. Esconde, esconde, esconde. Boa. Calma, 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 calma. Mano, acho que eu matei todo mundo. Caraca, velho. Nossa, foi muito bom esse ataque nosso aqui. Olha isso, galera. Meu Deus, olha esse caça, mano. Que caça bonito, hein? Eu vou tirar até o print aqui pra fazer aquele momento tube nail. A gente já atira aqui, ó. Você tá doido. Muito bonito caça. E olha que a gente matou todo mundo, né, mano? Merda. Meu Deus, vai embora. Vambora, rapaziada. Vamos levar no avião, mano. Eu nem sei como é que anda isso aqui. Nossa Senhora. Levanta voo, levanta voo. Caraca, mano. Tem um cara tentando me explodir. Meu Deus, como é que eu faço pra levar isso? Entrega o avião ao peeling. Mano, a gente vai entregar isso aqui, velho. Nossa, não precisa andar disso aqui, não. Eita, poxa. Meu Deus, galera. Sai da zona, sai da área, sai da área. Será que vai explodir, mano? Nossa Senhora. Estão tentando me derrubar. Que merda, galera. Misericórdia, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nossa Senhora. Peraí que vai dar certo, vai dar certo. Na hora que eu for fazer o pouso, eu vou ter que chegar ao pouso... Eu vou ter que fazer o pouso com mais cuidado. E eu subi um pouco a facecam, galera. Acho que eu não tava curtindo ela muito ali embaixo, não. Caraca, mano. Que B.O. é esse que eu arrumei aqui. Nossa, imagina se um avião que começa a dar esses barulhos. Misericórdia. Tem uma pista aqui, ó. Tem uma pista aqui. Cuidado com as árvores. Calma, calma. Segura, segura. Vai freando, vai freando. Ai, meu Deus. Impacto. Pousou já? Pousou. Meu Deus. Ele tá todo quebrado, esse avião. Será que dá pra gente arrumar ele? Eu acho que não, né? Entreguei. Ah, deu certo, mano. O avião chegou... Caça, né? Nem é um avião, é um caça. Chegou apitando. Mas que pitadu. É lindo, Dani. Hora de fazer a magia do filho. Isso aí, fazer a magia do filho. Mano, o que que é isso, velho? Que treta foi essa? Missão concluída. Missão concluída com sucesso, rapaziada. Cê tá maluco, mano. Não quero caçar treta mais nunca com esses caras. Justiça Monteiro. Tem outra missão já pra fazer? Eu queria dar uma olhada na minha bancada aqui, galera. Certo. Quem tá começando a ceder. Então a coisa vai ficar ainda pior? Era só o que me faltava. Só continua fazendo pressão. Tô voltando pra... O que que ela falou? Fazenda dos Monteiro agora. Vê o que posso fazer. Nunca falto o que fazer numa fazenda, Dani. Nem vem, Clara. Que você é bicho da cidade que nem eu. Beleza. Dani, precisamos de você no acampamento. O que tá rolando? Precisamos pensar nos próximos passos. Deixa comigo. Até já, espada. Beleza, mano. Tá mandando a gente voltar pro acampamento. Mas eu queria dar uma olhada aqui nas minhas armas, galera. Teve um inscrito que comentou aqui, ó. Materiais de troca. Falou que tem como a gente trocar. Eu não tô com tanto loot assim. Deixa aqui. Dá pra gente trocar por pessoas. Não é isso? Trocar e trocar tudo. Então pode ir trocando tudo aqui, galera. Que a gente faz dinheiro. Eu acho que aqui nessa oficina do Philly... Eu acho que não tem vendedor, não. Então a gente podia tentar vender, entendeu? Deixa eu ver. Aí, ó. Peguei mais pesos. Pesso é a moeda, né? Aqui do Far Cry 6. Deixa eu ver se tem alguma... Alguma loja aqui, mas eu acho que não. Nada, Philly. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui se tem algum mercadinho, né? Dá um zoom aqui. Só tem a opção da gente pegar avião e cavalo. Ó, tem tesouro aqui, mano. Recompensa. Vamos fazer esse tesouro aqui, ó. Bem aqui do lado. Bem aqui atrás, na verdade. Eu gosto de fazer esse tesouro que a gente consegue pegar muito loot. Vamos lá, rapidinho. Depois a gente volta lá pro acampamento. Vambora, vambora, vambora. Será que é a área inimiga? Nossa, tem um caminhão ali, ó. Não. Deixa esse caminhão passar. Vai pulando aqui devagar. Beleza. Mano, e tem um bom tempo que a gente tá nessa região da madruga, né? Oi? Não, não, não. Não é comigo, não. Deixa eu só olhar um negocinho ali. Vamos de pistola que é mais rápido. Lembrando, galera. Você que ainda não deixou o like, bora deixar o like aí pra fortalecer a nossa série de Far Cry 6, fechou? Será que é aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui. Eu consegui. Peguei ele. Ele me atormentou por muito, muito tempo. Colocar minha casa sobre palafitas. Não me impediu. Construir a cerca não me impediu. Mas, finalmente, eu consegui. Por favor, mantenham a distância da minha casa. Fui buscar gasolina no Luiz. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Ele pode ser um mangusto, mas, pra mim, sempre será la camadreja. Álvaro. Não entendi muito bem, não, galera. Esse cara tá com uma praga feia. Melhor dar uma olhada lá dentro. Beleza. O cara tá com uma praga, mano. Como assim? Como é essa é a casa do Álvaro? Nossa, olha isso. Tem que quebrar isso aqui, ó. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Eu tenho que pegar o... Eu tenho que pegar o bicho? É pra matar? Ah? Não sei se é pra matar, mano. Acho que é pra matar. Volta aqui, bicho desgramado. Ai, os porcos vão me atacar, será? E agora? Vamos dar uma olhada ali lá dentro. Mano, a casa do cara parece uma fortaleza, né? Dá pra abrir por aqui? Não, né? Vamos entrar lá na entrada mesmo. Ai, mano. Far Cry é muito bom, né, galera? Você tá doido. Oxe, onde que é a entrada daqui? Beleza. Olhar dentro da casa. Dá pra passar por aqui, não. Beleza, tem uma sacola aqui. Tem um bilhetezinho. Inteligência da FND, suprimentos interceptados. Segundo os relatos de fontes confiáveis, guerrilhas locais têm realizado operações de vigilância nas nossas entregas de suprimentos. Para impedir que terroristas roubem nossos mandimentos, começamos a vigiar o posto de vigi... Vigil... Eita, poxa. Vigiliância. Nossa, vigilância, Samuel. Vigiliância. Onde que eu tô arrumando isso? De vigilância inimigo. Quem vigia os vigias? Nossa. Ah, já tinha visto esse bilhete já. Já tinha visto esse bilhete, galera. Pega aqui. Opa! Consegui pegar alguma coisa, hein? Beleza. O mangusto e o homem. Bom. Mano, tem um alvo militar ali revelado. Opa! Peguei pistola nova, hein? Pegar uns lootzinhos aqui nessa casa. Aqui a gente já fez a limpa. Deixa eu dar uma olhada aqui na cozinha. Aqui também não tem muita coisa, não. Vambora. Pronto, galera. Já fiz aqui, mano. Consegui foi um revólver, né? Ô, desce desse cavalo aí, por favor, moça. Moça. Cuida bem dela. Vou cuidar demais. Vambora, galera. Mano, tem missão pra gente fazer. A missão pra fazer aí com a espada. Eita, poxa. Calma, moça. Doidona. Tem algum... Eu queria pegar um ponto de controle, galera. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Previsões do litoral. Que isso, mano? A FND está dirigindo para uma entrega aérea de suprimentos. Pegue tudo antes que os militares chegarem. Nossa, vamos lá. Ponto de reconhecimento. Vem aqui perto. Mano, tem um monte de negócio pra fazer um do lado do outro. As vezes eu gosto de ficar fazendo isso aqui pra gente ficar pegando loot, tá? Não ficar focando nas missões principais. E, mano, ficando com essas armas horríveis. Eu tô com muita arma ruim mesmo. Então, tem que ficar pegando loot. Tem que ficar fazendo missão secundária pra gente ficar com as armas boas aí. Até hoje eu não consegui uma sniper decente. Olha aonde que a gente já tá no Far Cry 6. Um tanto de vídeo, né? Que eu já fiz de Far Cry 6. E eu não tô com uma sniper decente. Então, vamos... Vamos tentar fazer essas missões secundárias aí de loot. Fazer tudo mesmo. Acho que é ali em cima, hein, mano. Opa! Os caras buzina mesmo, hein, mano. Mete a buzina toda hora aqui em mim. A maria. Mano, parece que é em cima mesmo ali, viu? Tem que ver se consigo subir ali agora. Acho que dá pra subir aqui por trás. E aí, aqui por trás mesmo. Opa! Tem uma trilha aqui. Mano, andar de cavalo no Far Cry 6 é muito bom. Pra andar em trilha ainda, melhor ainda. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Nossa, tem tempo! Caraca, caraca, caraca! Mano, cadê meu cavalo, velho? O cavalo tava aqui em cima. O cavalo Fitch Kinga. Ah, galera, aí zoomou demais. Mano, tem barco aqui, não? Pega um barco aí, ó. Nossa, não tem barco, velho. Sério? Nem um jet ski? Nem um jet ski, mano. Solicitei o carro, solicitei o carro. Sai daí, mulher. Para, 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 para. Desce, 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 desce. Ah, calma a boca, mulher. Tem que guardar a arma, ok? Vai, vai, vai. Três minutos e vinte. Três minutos e vinte. Ai, caraca. Vai, pega a trilha. Pega a trilha. Desliga esse som aí e vai embora. Caraca, mano. Eu entrei dentro do negócio do feeling. Foi mal o feeling. Nossa! Uh! Nossa! Meu Deus do céu. É o desespero pra pegar o loot, mano. Ai, que vontade de mergulhar desse jeito. Galera, eu estou a 800 metros. Acho que eu não preciso ficar muito apavorado, não, que eu acho que vai dar tempo, sim. Eu queria um jet, mano. Não tem nenhum jet ski, não. Não, aí está a musiquinha ainda. Vai! Nossa, mano. Muito longe ainda, velho. Está muito longe. Oh, quadriciclo. Quadriciclo. Vai ser melhor pra gente andar na trilha. Vai, 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 vai. Liga, 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 liga. Mete o pé. Boa, vai embora, vai embora. Ah! Pela madrugada, mano. Acho que eu atropelou um crocodilo ali. Não vai dar? Lógico que dá, moça. Está maluca? Eu acho que é aqui, viu, cara? Que ódio, mano. Não é por aqui, não. Vai, 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 vai. É por ali, sim. Oi! Ah, não, galera. Que merda, hein, mano? Nossa, é muito ruim andar aqui. Ai, caraca! Ah, moça, era pra você ter subido, velho. Minha burra, mano. Gente, eu nunca fui pegar um... Um drop desse jeito, velho. Caraca, entrega de suprimentos. Ai, já estou ali. Oh, preciso do carro, preciso do carro. Mano, que bagunça pra eu pegar esse suprimento. Meu Deus do céu, um minuto. Ai, meu Deus do céu. Esse carro é ruim demais. Vai, vai, vai que vai, vai que vai. Agora vai. Mano, eu fiz essa aventura toda. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tem inimigos aí, tem inimigos aí. Não tem? E aí, cara? O cara tá tacando fogo nem tudo, miserável, velho. Cadê o cara do fogo, mano? Ele tá ali, ó. Mata ela! Meu Deus do céu! Meu Deus, que dificuldade. Mas a gente conseguiu pegar os suprimentos. O importante foi isso. Pegamos, rapaziada. Dani, você se superou, hein? É lógico, aqui é demais, né, mano? Interceptação concluída. Aí sim. Beleza, então. Deixa eu ver o que que é isso aqui. A gente conseguiu pólvora. Pólvora é bom. Inteligência da FND. Passeios de carro. Segundo relatos de fontes confiáveis, a guerrilha vem promovendo corridas. Mantenham vigilância e... Denunciem qualquer atividade suspeita. Entrem em confronto, caso necessário. Beleza. E mais missão, mano. Você tá doida. Galera, é muita coisa pra fazer no Far Cry, né, mano? O jogo é muito vivo. Do nada, aparece a treta insana. Tiro pra lá, tiro pra cá. Jogo é muito bom. E vamos no próximo vídeo. A gente continua a nossa jornada, mano. Eu fiz duas missões secundárias aí hoje. As missões secundárias, às vezes, é muito mais animada do que a missão principal. Então, é bom a gente dar uma atenção aí pras missões secundárias. Fechou? Vamos ficando aqui nesse hotel, né? Descansar um pouco. Vou curtir a prainha ali já, já, ó. Olha como é que é aqui, mano. Que é lindo demais, ó. Tirar uma folguinha hoje e depois a gente trabalha aí mais pra espada. Próximo vídeo a gente vai lá pro acampamento. Fechou? E pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, pode comentar a praia. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui! Tamo junto!